Os tempos mudaram e atualmente as pessoas passam mais tempo utilizando seus smartphones do que olhando canais de TV. Inclusive, a maioria dos usuários passa boa parte do dia assistindo vídeos no YouTube, como por exemplo os vídeos daqui do nosso canal. Porém, alguns vídeos postados na internet são assustadores, o que faz com que muitos queiram que eles sejam retirados do ar. No vídeo de hoje, você irá descobrir um pouco mais sobre esse assunto, isso porque iremos te mostrar alguns vídeos assustadores que tentaram apagar da internet. Sem cabeça Um vídeo muito estranho foi postado no YouTube em fevereiro deste ano. As imagens que parecem ter sido capturadas na Ásia mostram o que parece ser um homem sem cabeça carregando uma sacola de compras, como se estivesse apenas seguindo seu dia normalmente. Parece que o fato de ele estar sem cabeça não incomoda ninguém que está ao seu lado. Isso tudo deixa uma pergunta em nossas cabeças. Será que isso era realmente uma pessoa sem cabeça? Ou esse foi um vídeo editado para confundir os nossos olhos? Taco de Golf Nesse vídeo, um automóvel vermelho é visto cortando a frente de um motorista que estava gravando tudo com uma câmera no painel do seu carro. Quando os dois pararam no semáforo, o motorista que estava gravando resolveu ultrapassar o carro vermelho e parece que essa não foi a melhor decisão que ele poderia tomar. Após ter sido ultrapassado, o motorista do carro vermelho acelerou e novamente ultrapassou o outro motorista. Só que dessa vez ele resolveu forçar a parada do outro motorista. Ele desceu do carro e após uma breve conversa, ele pegou um taco de golf que estava no seu porta-malas e partiu para cima do carro que estava filmando tudo. Parece que esse foi mais um dia normal lá na Rússia. Humano ou Paranormal Um grupo de amigos estava filmando um dos integrantes do grupo tocando violão na sua casa. Porém, enquanto eles gravavam o vídeo, algo bateu na porta do quarto onde estavam. Como eles estavam sozinhos na casa, eles estranharam as batidas e resolveram abrir a porta para ver do que se tratava. Quando abriram, avistaram um vulto preto no fim do corredor da casa e tomaram coragem para ir atrás do vulto. Eles o perseguiram até chegar no exterior da casa, onde encontraram um cachorro de estimação que vai em direção a uma lata de lixo e, de repente, uma bola foi lançada, fazendo com que os jovens se assustassem e corressem de volta para suas casas. A pergunta que fica é, será que era um ser humano ou algo paranormal? Tentativa de entrada Às vezes você não está seguro nem mesmo dentro da sua própria casa e esse vídeo prova isso. Em junho de 2018, algumas câmeras de segurança de casas em Denver, nos Estados Unidos, flagraram uma mulher tentando invadir algumas casas da região. Após muitas tentativas, ela acabou conseguindo. O proprietário da casa invadida estava dormindo ao lado da sua esposa quando tudo aconteceu. Em entrevistas, ele disse que ouviu a porta dos fundos abrir e resolveu entrar em ação. Ele desceu as escadas de sua casa, perguntando se havia alguém lá embaixo. Assustado, ele acabou encontrando a mulher em ação, correndo da sala até a porta da frente. Felizmente, a câmera da sua vizinha conseguiu capturá-la em flagrante. No dia seguinte, a mulher retornou e tentou invadir a casa dos vizinhos da região. Se você morasse por lá, iria conseguir dormir tranquilo à noite? Deixe aí a resposta nos comentários. Fantasma Você, certamente, já deve ter percebido que, em alguns momentos, parece que você está enxergando coisas, né? E já imaginou se isso, ao invés de ser algo da sua cabeça, for real. Um vídeo postado no Reddit mostra uma pessoa entrando no quintal com seu cachorro e, até aí, tudo normal, né? Porém, nem precisa de muita atenção para perceber que uma figura sombria está passando pelo quintal. Essa figura surge no canto do vídeo e desaparece atrás da árvore, o que é bastante assustador. Esse vídeo repercutiu bastante no Reddit e recebeu muitos comentários de usuários que se assustaram bastante com o que viram. E agora? Será que todas as vezes que você apenas achou que tinha visto algo, você realmente viu? Mulher de Branco Um vídeo publicado aqui no YouTube no ano passado pelo canal Luan Mendes afirma ter capturado o fantasma da garota de branco. No vídeo, dois homens entram em uma casa abandonada à noite, falando para a garota de branco se revelar. A princípio, a casa e os seus arredores parecem estar vazios, porém, enquanto eles estavam vasculhando a casa em busca do fantasma, eles acabaram encontrando exatamente aquilo que procuravam. Eles avistaram a garota de branco fora da casa. Assustados, eles saíram correndo para o outro lado da casa, inclusive um deles até se machucou durante a corrida. Com coragem, eles resolveram voltar para a janela onde viram a garota, mas ela não estava mais lá. Dessa forma, eles resolveram procurar um pouco mais por ela lá dentro. Uma das peças da casa estavam sem o piso de madeira, apenas estavam com as armações e um deles resolveu descer para ver o que tinha lá embaixo. Porém, quando voltou a câmera para cima, acabou flagrando a garota de branco mais uma vez no canto da sala. Mais uma vez, eles saíram correndo para fugir da garota de branco. Você teria toda essa coragem? Bom galera, esse foi o vídeo de hoje e espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar as notificações aqui para não perder nenhuma novidade. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!